O Lucas Brick Não, não, eu tô Vim pra vocês hoje aqui Lucas Brick mandou Pergunta pro Luciano quando vai sair a vã de Gaspar, Santa Catarina E o que aconteceu com a obra Isso, como é o nome dele? Lucas Brick Ô Lucas, fizemos uma loja em Gaspar E afundou Afundou? Em que sentido? O local lá Há milhares de anos Era o rio, o rio andou assim Uns 200, 300, 400 metros No sentido pra frente E antes aquele rio era pra cá E aí embaixo, uns 40 metros Passa uma rocha que vem do morro Que vem na frente, ela passa lá embaixo Ela vai caindo até Uma rocha até o Até o rio lá na frente O que acontece? Quando chove Essa água cai da terra E ela vai nessa rocha E ela anda Aí eu fiz a fundação E afundou Olha com todos Imagina com todos A gente tá acostumado a fazer A gente já tem 161 lojas Uma deu errado É Então deu problema Toda região tem problema Na 470 Nas estradas lá Afunda As próprias estradas afundam Porque tem esse problema de solo Solo mola que ele chama Aí eu arrumei Afundou de novo Ah que merda Mas tu tinha um alvará? Tudo Alvará tinha Mano Poxa Imagina O prefeito Graças a Deus Tudo certinho Foi rápido Afundou Agora Nós estamos com um problema Será que a terceira vez Nós vamos conseguir acertar E não afundar? Ou Vamos arranjar Outro lugar Em Gaspar Pra botar A essa loja Essa é a dúvida Por isso que nós estamos vendo Técnicos Mas uma vila flutuante É Tem que amarrar no morro Tem que fazer e amarrar no morro É Mas o pessoal que é de Gaspar Conhece o solo Em determinados lugares Acontece isso Mas Já gastei Três vezes Duas vezes pra fazer Não Merda em fábrica Problemas devem acontecer direto Sim Mas outra 120 mil 160 mil Ó O morro é o seguinte Quanto mais lojas você tem Mais problemas você vai ter Então Esquece Eu sou um descascador de abacaxi Eu sou um descascador de abacaxi Eu sei que eu tô ali Pra descascar abacaxi Todo mundo que tem uma liderança Alguma coisa Ele tá ali pra isso Não pode reclamar do serviço dele O meu serviço é esse Adoro Às vezes eles sabem disso Eles estão atrás Eles filmam Na minha mesa Às vezes tem 15 Fila Não é isso que tem? Fila Pra falar com você Pra falar comigo E às vezes quando eles Cerca a minha mesa E aí são tudo problemas diferentes Esse ali pá Esse ali pá Esse ali pá Caralho Mas com facilidade Porque esse Você deve gostar disso né Adoro Porque esse é o meu Agora o cara que pega Uma liderança E não quiser resolver problema Tá no lugar errado Ele tem que ter estômago Pra isso Entendeu? E levar numa boa Eu sou o seguinte Pra mim É paz e amor Paz e amor Se precisar beijar na boca Sentar no colo Abraçar Agora se não der Agora se não der É guerra e terror Aí as armas Entendeu? Certo? Pra mim É paz e amor Eu sou tanto do bem Eu primeiro vou tentar É ganhar as pessoas Conversando com as pessoas Usando todas as armas possíveis Pra conquistar a ideia Pra fazer com Olha Assim 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 Se precisar ir pra briga Eu também vou pra briga Se não pode ser amado Seja temido Não mas assim Não é verdade? Se você Explica tudo Mostra tudo como é E não tem jeito Aí tem que As coisas tem que acontecer Tem que acontecer Ou você aceita Do jeito que é E não tem jeito